Rede GiraSol. O futuro é agora. São 12 horas. É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. GiraSol FM. Angola, boa tarde. Começa agora o Jornal da Tarde. Confira a seguir os destaques. Está detida a cidadã angolana que vendia carne de cão no Golf 1 em Luanda. Mais de 90 crianças deram entrada no centro de saúde do bairro operário durante o fim de semana. Problemas respiratórios entre os principais registros. Angola e Banco Mundial assinam acordo de 300 milhões de dólares para a diversificação da economia. Do desporto, o Interclube há um triunfo de revalidar o título de campeão nacional em basquetebol feminino. Na atualidade internacional, julgamento do ex-presidente americano Donald Trump pode ser adiado. Jornal da Tarde, edição de segunda-feira, 26 de junho de 2023, garanta técnica o Rosário de Souza. Edição e apresentação de Edna Firmino e Janete Meio-dia. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na GiraSol FM. 12 horas e 2 minutos. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias da sociedade. Mais uma vez, boa tarde. Cerca de 374 denúncias de violência contra crianças foram registradas em todo o país de 17 a 24 de junho pelo Instituto Nacional da Criança. A porta-voz do INAC, Rosalina Domingos, reportou dois casos de abuso sexual, um dos quais praticado pelo pai de uma das vítimas. Tratam-se de duas crianças, sendo uma de 14 anos de idade, que, de acordo com a denúncia, tem sido abusada sexualmente pelo pai, tendo sido encontrado em flagrante delito pela vizinhança. Em função do ato, a população agrediu o abusador e encontra-se internado. O segundo caso, ocorrido no município de Luanda, cuja vítima tem 16 anos de idade, de acordo com a denúncia, reside com seus irmãos desde os 12 anos e tem sido abusada pelo irmão de aproximadamente 25 anos de idade. Ouvíamos Rosalina Domingos, porta-voz do INAC. O Instituto Nacional da Criança apela a denúncia por parte da população através do número 1505, feitas de forma gratuita e anônima. Cerca de 95 crianças foram diagnosticadas com diversas patologias no Centro de Saúde do Bairro Operário, com realce para as doenças respiratórias, a malária e problemas abdominais. A informação foi avançada pelo superintendente do Centro de Saúde do Bairro Operário. Dário Costa lamentou o estado crítico com que alguns pacientes chegam ao hospital. Algumas crianças chegam com um estado deprimido, grave mesmo, com bastante febre, chegam a ter convulsões. Outras chegam no estado moderado, com febre, mal-estar e a gente consegue dar solução. E muitas das vezes acontece que os pais retardam a chegada às unidades hospitalares, porque achando que a febre de 24 horas vai passar. E quando normalmente chegam aqui, vêm com um estado débil, né? Ecterícias, abdômen distendido, alteração da cor e obrigam-nos mesmo a ter um tratamento invasivo, agressivo. Se não conseguimos dar solução, transfirmos para os hospitais. Algumas mães falaram dos cuidados com os filhos nessa época do ano. Esmeralda Maurício. Eu entipo muito bem os meus filhos. Meia, casaco, em bastante caso alimentação também. Muitas verduras, frutas e sumos naturais. Iriane e Pedro, agasalhar, dava uma vez por dia no período das 12 horas. Mas não dou coisas frescas. Não dou gelado, pipoca, nem coisas secas. Ouvimos aqui algumas mães e os cuidados que têm com os seus filhos nesta época de cacimbo, onde são registadas com frequência doenças do fono respiratório. Foi detida uma cidadã nacional por supostamente comercializar carne de cão no bairro do Golfo 1, em Luanda. Segundo o porta-voz da Direção de Inspeção e Ilícitos Penais, inspetor-chefe Quintino Ferreira, a implicada foi encontrada em posse da referida carne e restos mortais dos animais abatidos. Encontramos quantidade de carne e sinais de cães já abatidos, tanto cabeça e pele de cães ainda no local, e também mais sete cães vivos que não tinham sido abatidos, que estavam a ser alimentados, aguardando assim o momento para o seu abate. Já não será possível porque a cidadã em causa de 58 anos de idade está detida e será encaminhada ao Ministério Público para os devidos trâmites. Ainda na província de Luanda, Quintino Ferreira afirma que dois cidadãos foram encontrados na posse de 450 gramas de liamba. No interior de uma residência foi possível flagrar duas senhoras em posse de 450 quilogramas de liamba, armazenados em nove sacos de 50 quilogramas cada. Foram apreendidas esta quantidade de estupefacientes e também detidas as cidadãs em causa porque elas traziam produto da província de Malanjo na qualidade de grossista para venderem retalho aqui na província de Luanda. Já tinham clientes definidos que também o trabalho investigativo criminal continua a ser implementado para a possível detenção de outras figuras inclinadas ou ligadas a esta ação. Foram encontrados dois cidadãos na posse de 450 quilogramas de liamba. A informação foi avançada pelo porta-voz da Direção de Investigação e Lícitos Penais inspetor-chefe Quintino Ferreira. Um cidadão angolano de 47 anos, pedreiro de profissão, foi detido pelo Serviço de Investigação Criminal no município do Kazenga por se fazer passar por efetivo das Forças Armadas Angolanas. A informação foi avançada pelo porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, Manuel Alaiwa. Podeste fazer-se passar por efetivo das Forças Armadas Angolanas cobrava uma quantia em dinheiro, dando garantias que conseguia vagas de ingresso na Esfá. Sendo que, depois da recepção dos valores, entregava fardas orgâneas, passos de serviço e passadores das Forças Armadas Angolanas. Porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, Manuel Alaiwa, o SICD teve um cidadão angolano de 47 anos que se fazia passar por efetivo das Forças Armadas Em Angola, segundo o secretário de Estado da Saúde, Carlos Alberto Pinto de Souza, o país não possui um número exato de doentes. Por ocasião do Dia Mundial do Combate ao Vitíligo, Carlos Alberto Pinto de Souza disse que estão a ser implementados projetos para a proteção das pessoas com vitíligo. Nós estamos a preparar um plano de apoio e proteção das pessoas com vitíligos. Portanto, o convento está a ser estruturado e que, muito brevemente, irá ser apresentado, passar por uma fase da explicação e recepção de contribuições da sociedade. Carlos Alberto Pinto de Souza garantiu que uma das medidas do Ministério é combater o preconceito. O acordo foi rubricado pela... As nossas unidades hospitalares têm dado apoio através de serviços de dermatologia. Todas aquelas têm, têm dado acompanhamento, tratamento. O que se passa é que há um preconceito muito invado e, por outro lado, a desinformação. E isto faz com que muitas pessoas não se dirijam às unidades para tratamento. Portanto, uma primeira fase, nós temos que informar mais as pessoas e, por outro lado, arranjar formas de combate ao preconceito. O preconceito está instalado em toda a sociedade. Aliás, como ouviram, portanto, nesta discussão que houve. Ouvíamos Carlos Alberto Pinto. O Dia Mundial de Combate ao Vitíligo é celebrado no dia 25 de junho. A data foi escolhida em função do aniversário da morte de Michael Jackson, que sofria com o Vitíligo. A estufa fria no Uambo, um local que já serviu como ponto turístico, está com uma imagem que não agrada aos populares da conhecida cidade-vida. Dado o atual da estufa, alguns casos de morte foram registrados, como o de Adriano Ângelo, que usa o local para lavar roupa. A estudante Isabel Carrongo faz uma radiografia do também conhecido Pulmão Verde. Nós temos esse lago, que a água não está tratada, temos vários lixos e nós precisamos que a administração local visse essa questão e nos oferecesse maiores condições ou melhores condições de estudo. Ernesto Nunda, que recorre ao local para estudar, mostra-se triste com o atual cenário da estufa. Como nós estamos aqui vinculados a um objetivo maior, que é mesmo o estudo, então ignoramos esse fato, mas é algo mesmo que incomoda. O chefe do Departamento de Saúde Pública no Uambo, Valentim Catolo, fala dos riscos do atual estado do local. É um cenário que nos deixa bastante preocupados, que nós temos isto como pulmão da cidade. E, por outro lado, estamos diante de potenciais condições de se poderem reproduzir os vetores. E, diante deste cenário, naturalmente, nós podemos correr riscos de podermos contaminar, de podermos contrair a febre de foide. Também podemos ter aqui problemas da própria malária, bem como a própria dengue, a leptospirose, o tétano. Diante desta situação, a estudante Marta Quintas pede a intervenção das autoridades. O lixo prejudica a saúde pública e afeta diretamente na situação epidemiológica. O governo deve criar políticas para a limpeza dessas áreas, sendo que isso vai afetar diretamente na saúde pública. Como nós estamos aqui, vinculados a um objetivo maior, que é mesmo o estudo, então ignoramos esse fato. Estudante Marta Quintas, que pede a intervenção das autoridades da província do Uambo para a melhoria da imagem da estufa fria na cidade-vida. Angola e o Banco Mundial acabam de assinar um acordo de financiamento ao Programa de Diversificação da Economia Nacional. O acordo foi rubricado pela Ministra das Finanças, Vera Davos de Souza, e pelo diretor do Banco Mundial para Angola, Burundi, República Democrática do Congo, e São Tomé e Príncipe, Albert Zelfac. Na ocasião, a vice-presidente do Banco Mundial para a África, Vitória Koukoua, referiu que Angola tem muito potencial, mas apelou que o setor privado cumpra a sua parte na criação de empregos. As empresas tendem a ser pequenas e concentradas em setores menos produtivos. Angola tem um potencial imenso para tornar-se uma potência agroindustrial e para desenvolver outros setores, como os serviços tecnológicos, que podem criar empresas nos centros urbanos. Mas para que isso aconteça, precisamos ter um setor privado cada vez mais forte. O inquérito às empresas, o REMC, mostra que mais de 80% das empresas em Angola são microempresas, com menos de 5 trabalhadores, das quais 60% estão no comércio, metade das quais encontrando-se em Luanda. O setor privado não está a desempenhar um papel suficiente na criação de bons empregos. De acordo com os dados do referido inquérito de trabalho, apenas 27% dos trabalhadores angolanos têm emprego privado, enquanto mais de 3 quartos têm emprego informal. As mulheres enfrentam uma situação ainda mais crítica e estão subempregadas como trabalhadoras, gestoras e proprietárias de empresas. As suas empresas tendem a ser mais pequenas e a concentrarem-se em setores menos produtivos e tendem a ter mais empregos informais. Tradução das palavras da vice-presidente do Banco Mundial para a África, Vitória Coacua. Por sua vez, a ministra das Finanças de Angola, Vera Davos de Souza, fez saber que o Banco Mundial e Angola partilham a mesma visão. Daí a assinatura deste acordo, avaliado em 300 milhões de dólares. O Banco Mundial e o Governo de Angola partilham a mesma visão relativamente à importância da diversificação econômica, à importância de melhorarmos o ambiente de negócios, à importância de encontrarmos caminhos alternativos ao financiamento de infraestrutura, à importância de criação de empregos e, por consequência positiva, à melhoria da condição de vida dos cidadãos. De modo que, justamente pensando nisso, agradecemos tudo o que temos feito até agora, através das diversas instituições do Banco Mundial e apelamos a um engajamento ainda maior por parte de todos e, em especial, do braço privado do Grupo Banco Mundial, para que possamos juntos desbloquear tudo o que possa estar a impedir uma maior e melhor participação do investimento privado em setores-chave da economia angolana. Ouvíamos a ministra das Finanças, Vera Davos de Souza. Já o ministro da Economia e Planeamento, Mário Caetano João, explicou que o acordo vai financiar o corredor de Lubito. O corredor de Lubito será, sem sombra de dúvidas, a próxima fronteira da nossa economia. Nós temos estado a ver uma dinâmica interessante do lado do setor dos transportes, que conseguiu, de facto, concessionar a unha férrea do corredor de Lubito, por um consórcio. Ouvíamos o ministro da Economia e Planeamento, Mário Caetano João. Angola e Banco Mundial assinaram um acordo de 300 milhões de dólares para o Programa de Diversificação à Economia Nacional. A nona edição da Feira da Banana, realizada durante três dias na localidade do Panguila, município do Dande, arrecadou mais de 100 milhões de guanzas, segundo a governadora provincial do Bengo, Maria Antónia Nelumba, no ato do encerramento do evento. Maria Antónia Nelumba disse que estão a ser estudados mecanismos para que, em 2024, se comece com a reabilitação das vias de acesso para facilitar o escoamento dos produtos do campo. No próximo ano, vamos começar a atacar três áreas fundamentais. São as vias de acesso, com terraplanagem. É evidente que não podemos asfaltar tudo, mas a orientação que temos recebido é de que temos de avançar com a terraplanagem para que os produtos possam circular. Também temos que continuar a trabalhar com o Ministério do Comércio e Indústria para ver se eles continuam este programa de venda de viatura, com esses camados que deram agora, para poderem ir ao campo, às zonas de produção, para que o produto possa chegar às zonas de comercialização. Víamos Maria Antónia Nelumba, governadora da província do Bengo. A Feira da Banana foi instituída pelo governo provincial do Bengo no ano de 2012, constituída até o presente momento a maior bolsa de negócios da província, o que estimula a produção e a diversificação da economia nacional. Este ano, o evento que foi na sua nona edição, contou com 170 expositores. Agora, política de Angola e do mundo. Luanda acolhe, a 27 de junho, a cimeira quadripartida de chefes de Estado e de governo entre a CAO, SEAC, Sergil e a SADEC, sob a responsabilidade da União Africana e participação das Nações Unidas. No encontro ministerial preparatório, o comissário para os assuntos políticos, paz e segurança da Comissão da União Africana, Sérgio Barth, disse que o processo de paz no leste da República Democrática do Congo exige uma melhor resposta. A comunicação à última da hora é uma determinação clara para apoiar os esforços de formas com vista de encontrar uma solução duradoura aos desafios de segurança e humanitários no leste da RDC. E, como tal, as nossas deliberações deverão centrar-se de encontrar soluções sustentáveis para esta situação. a proliferação de processos do passeio de paz do leste da RDC que desencadeou-se por vários intervenientes, portanto, exige uma resposta mais coordenada, unificada e coerente. Sérgio Barth informou que decorre neste momento um trabalho dos peritos da União Africana para identificar possíveis soluções para a resolução do conflito regional. Nos últimos dois dias, a reunião dos peritos focou sobre os seguintes aspectos. Primeiro, identificação das iniciativas de paz diferentes pelas diferentes comunidades econômicas regionais e mecanismos regionais. Segundo, identificar potenciais de áreas de colaboração entre os países visados à comunidade africana oriental ou à União Africana e fazer recomendações concretas sobre os passos a seguir. O comissário realçou ainda que, independentemente de qualquer decisão tomada nesta reunião, a União Africana respeita a soberania territorial da República Democrática do Congo. A União Africana reafirma só o respeito pela soberania e integridade territorial da República Democrática do Congo e convoca todas as partes a favorecer o princípio da boa vizinhança. Segundo, uma coordenação eficiente das comunidades econômicas regionais para uma organização das iniciativas de pacificação a nível do leste da RDC, seja imperativo. Neste sentido, uma clara divisão das responsabilidades levando em consideração a complementaridade e evitando a duplicação de esforços será não negociada. Terceiro, a principal coordenação do papel da União Africana não deve ser enfatizada. E, como comissão, estamos preparados a trabalhar em sincronização com os diferentes servos, tal como nos dizemos no ano passado. Palavras do comissário para os assuntos políticos, paz e segurança da Comissão da União Africana, Sérgio Barth, durante a reunião ministerial preparatória para a cimeira quadripartida de chefes de Estado e de Governo que Luanda acolhe amanhã. Chegou a hora dos destaques do desporto. O Interclube venceu o primeiro de agosto no primeiro duelo da final da Liga Azul por 72-57 no Arena Cássia Rubras em Benguela. A base angolana de nacionalidade norte-americana Itali Lucas contribuiu na vitória com 21 pontos. O segundo jogo da final disputa-se logo mais às 18h no pavilhão Acássia Rubras. Se o Inter vencer, vai então revalidar o título de campeão nacional sénior feminino de basquetebol. São Salvador do Congo e União de Malaj são os novos inquilinos do Girabola 2023-2024. Luka Modric renova com o Real Madrid e completa 12 anos ao serviço dos Moringues. Mais desporto daqui a pouco no Grande Jogada. E agora a notícia O Mundo em Notícias O Mundo em Notícias O gabinete do Procurador Especial norte-americano pediu no sábado que o antigo presidente dos Estados Unidos Donald Trump seja julgado em dezembro na questão dos documentos de mar a lago devido à forma cuidadosa que devem ser tratados os registros classificados. Os detalhes da informação com Fernanda Gonga. Segundo a imprensa norte-americana o julgamento de Donald Trump estava agendado para meados de agosto embora esperava-se por um atraso contudo a solicitação do gabinete do Procurador Especial dos Estados Unidos não é ainda um dado certo visto que a equipa de Trump poderá pedir um cronograma diferente. O pedido dos promotores na sexta-feira aconteceu com o surgimento de novos processos que regem os preparativos a serem feitos no caso antes do julgamento pelo Departamento de Justiça e pela equipa de defesa de Trump. Os promotores do processo escreveram que o caso envolve informações classificadas e exigirá que o advogado de defesa obtenha as autorizações de segurança necessárias. Ao definir uma data inicial para o julgamento no início da semana a juíza distrital Aileen Common observou que as partes poderiam pedir para adiar a data do julgamento devido às complexidades do caso e questões relacionadas a informações classificadas. O chefe da Força Mercenária Rebelde Wagner deixará a Rússia e não enfrentará acusações depois de cancelar o avanço de suas tropas no sábado. A disputa entre o chefe da Wagner e os militares russos chegou ao fim no último dia com as suas forças que capturaram um quartel general importante do exército no sul da Rússia e depois terem ido para o norte para ameaçar a capital. Na madrugada de domingo Wagner retirou combatentes e equipamentos do Rostov-Hondon onde tomaram o quartel general militar mas antes de sair dezenas de moradores aplaudiram e gritavam por Wagner do lado de fora do quartel militar que haviam capturado. Em resposta Vladimir Putin acusou o chefe da Wagner de uma facada nas costas que representava uma ameaça à própria sobrevivência da Rússia considerando que qualquer turbulência interna é uma ameaça mortal ao Estado e por isso mesmo exige uma unidade nacional. Acompanhe a previsão do tempo em Angola Na região centro do país a cidade do Ambo é a mais fria com uma temperatura mínima de 9 graus centígrados e 25 de máxima. Já na região norte a cidade do Dundo província da Lunda Norte é a mais quente com 33 de máxima e 18 de mínima. Luanda apresenta 19 de mínima e 24 de máxima são dados do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica com os quais colocamos ponto final a esta edição do Jornal recorde o que foi destaque. Está detida a cidadã angolana que vendia carne de cão no Golf 1 em Luanda. Mais de 90 crianças deram entrada no centro de saúde no bairro operário durante o fim de semana. Problemas respiratórios entre os principais registros. Angola e Banco Mundial assinam um acordo de 300 milhões de dólares para a diversificação da economia. Do desporto Interclube a um triunfo de revalidar o título de campeão nacional em basquetebol feminino. Da atualidade internacional destacamos que o julgamento do ex-presidente americano pode ser adiado. Acompanhou o Jornal da Tarde edição de segunda-feira 26 de junho de 2023 que teve a garantia técnica de Rosário de Souza edição e apresentação de Janete Meio-dia e Edna Firmino. Boa tarde tem grande jogada às 12 horas e 30 minutos. A GiraSol FM apresentou Jornal da Tarde GiraSol FM O futuro é agora GiraSol FM